A série de História da Tecnologia volta a falar de streaming de música e sobre uma das grandes peças desse mercado. É a Deezer, uma empresa bem popular, inclusive aqui no Brasil, e que parece que veio do nada. Mas ela é bem mais antiga do que você imagina e tem uma trajetória que é bem curiosa. Antes de conhecer, deixa o seu joinha aqui embaixo porque a pesquisa tá bem legal. Se inscreve no canal do Tecmundo se você ainda não é inscrito pra mais vídeos como esse. E toca no sininho pra receber notificação cada vez que o envio novo for realizado. Beleza? Então vamos lá pra história do Deezer. A história desse serviço de streaming começa em Paris, na França, com um jovem chamado Daniel Marrelli. Aos 16 anos, ele largou os estudos para seguir a sua paixão por desenvolvimento de web. E rapidinho integrou startups e também agências no começo da carreira. Pouco tempo depois, ele lança o seu primeiro projeto solo, um site de encontros e relacionamentos que ficou dois anos no ar e se chamava Lovely. Mas ainda não era exatamente o que ele queria. O Daniel tinha o desejo de facilitar o acesso dele e dos amigos às músicas da internet. Conseguir ouvir o que você quisesse de uma forma fácil, intuitiva e com todo o catálogo disponível. Não só ficar comprando música avulsa no iTunes. Além disso, a situação da pirataria de músicas online era muito complicada. Ainda existiam aqueles programas como o Emule e o LimeWire. Serviços sem direitos autorais tipo o Groove Shark ainda sobreviveriam por vários anos. E sites de torrent estavam cada vez mais populares, mas nem tanto. E por outro lado, as autoridades também estavam ficando cada vez mais espertas contra isso. E esse controle na Europa é especialmente rigoroso. Para entender bem todo esse mercado ilegal de MP3, já tem um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto. O fato é que em 2006, o Daniel cria um serviço chamado Blog Music dentro do seu quarto quando tinha só 22 anos de idade. Sem qualquer direito das gravadoras ou dos artistas, mas com um acervo já bem generoso, ele fez mais sucesso do que esperava. Só que isso durou pouco. Meses depois, ele recebeu aquele famoso processinho da sociedade francesa de autores, compositores e editores de música. O site fechou, mas a ideia continua. No ano seguinte, o jovem reúne uma equipe pequena para tirar o projeto do papel de novo. E aí sim, em agosto de 2007, nasceu a Deezer. Ele é considerado o primeiro serviço de streaming gratuito e legalizado ao mesmo tempo do mercado. Até por isso, o catálogo no começo era bem limitado, já os contratos e permissões sendo muito burocráticos. Mas a ideia era fazer tudo dentro dos conformes mesmo. E o pessoal curtiu a ideia. No primeiro mês online, o site do Deezer já registrou mais de 770 mil visitantes. Em um ano, eram 2 milhões e 700 mil. E esse número triplicou em 2009. É aquela história. Se o serviço é de qualidade, o consumidor se dispõe a deixar a pirataria de lado. E se duvidar, até paga uma mensalidade. Uma coisa que ainda não tinha na época. E ele ficou sozinho por um ano. Porque em outubro de 2008, nasce na Suécia o concorrente Spotify. Esse vídeo aqui não vai comparar qualidade nem função dos dois. Mas é inevitável citar o rival, que também nasceu na Europa com uma proposta bem parecida. Só que seguir as regras é caro. E nesse ano, a empresa passa por apertos financeiros para pagar todos os direitos. Por isso, ela começa a rodar anúncios entre as músicas e pedir o cadastro dos usuários para ter uma publicidade mais direcionada. A situação só muda em 2009. Esse é o ano em que a Deezer finalmente adquire os catálogos de todas as grandes gravadoras. E de mais de mil selos independentes. Ganhando então um acervo de respeito. É esse o período também dos primeiros investimentos, o que alivia bastante o caixa da companhia. E ó, pra se manter tranquilinha mesmo, ela lança em novembro os planos pagos. A partir daí, você ainda pode ouvir músicas de graça pelo navegador. Mas pode pagar 5 euros pelo Deezer de alta qualidade, que é sem anúncios. Já o Deezer Premium, de 10 euros, permite o download de músicas e também o uso de aplicativos mobile com sincronização de conta. Essas mensalidades garantem não só uma comissão pra Deezer, como o pagamento dos direitos, mas também a companhia tinha a dificílima tarefa de convencer o cliente, que antes ouvia tudo de graça, a virar um assinante. Nesse período, a empresa ainda tá meio que experimentando e lança algumas coisas que são bem diferentes. Olha só, a plataforma teve uma loja online de camisetas e de outros produtos, tanto dela mesma, da própria marca, quanto de artistas. Ela ainda atentou o mercado corporativo com o Sound Deezer, um serviço de música ambiente pra lojas e locais públicos, com alto-falante próprio. Nada disso foi muito longe, como você deve imaginar. Em 2010, a empresa faz a primeira de uma série de parcerias com operadoras de telefonia, que anexam o Deezer como um serviço pré-instalado em planos de telecomunicações. O contrato é com a Orange na França, com o premium mais caro sendo embutido em alguns planos e elevando a quantidade de assinantes. Mas esse período também é marcado por uma controvérsia interna. Olha só. Ainda em janeiro, investidores teriam forçado a saída do CEO, o Jonathan Benassaya, que era um dos cofundadores do serviço. A ideia era trazer um executivo mais experiente pra frear o crescimento do Spotify, e isso resulta na chegada de Axel Docher como o chefe. O Jonathan foi tocar outros projetos envolvendo streaming, como o Streamination, e duas das startups que ele criou foram vendidas para empresas maiores. Atualmente, ele trabalha como consultor especializado. Já o Daniel continua no quadro de executivos do Deezer como chefe de tecnologia. Com meio milhão de assinantes, o que era bem acima da meta, a Deezer em 2011 começa a expansão internacional, primeiro no Reino Unido, e ela também consegue uma integração com o Facebook, virando um dos apps de música que eram recomendados pela rede social. A partir de 2012, fica claro que o foco primeiro da empresa é conquistar a Europa, também o mercado inicial do Spotify. Mas chegou aquela hora também de alçar voos mais altos, o que é possível com o enorme investimento do bilionário russo Leonard Blavatnik, da Access Industries. Até esse momento, ele não tinha desembarcado nem nos Estados Unidos ainda, o que muita gente considera insano em termos de estratégia, mas a empresa levava em conta que ainda não era a hora. E olha só, ela anuncia também uma integração com a plataforma e rede social Leste FM. Aliás, que saudade do Leste FM, hein? Mas mudando de ano, em 2013, a Deezer faz mais importantes parcerias, dessa vez com fabricantes de eletrônicos para incluir o aplicativo pré-instalado em televisores. Em alguns casos, especialmente o da Samsung, a aliança é ainda maior e dura muito mais tempo, passando para smartphones em certas regiões, dependendo da operadora. Esse é o momento também de lançamento do App Studio, um espaço com todos os aplicativos integrados. Tá dando pra perceber mais ou menos a estratégia, né? Fazer alianças para estar presente no maior número possível de plataformas desde o começo para o consumidor. E ó, nesse ano, começam também as Deezer Sessions, que são aquelas gravações originais feitas por vários artistas nos estúdios da empresa em Paris. É tipo um pocket show mais intimista. E se prepara, porque 2014 foi um dos anos mais movimentados nessa história. Primeiro tem mais uma parceria, que é com a fabricante de alto-falantes Sonos, para criar um streaming de áudio de altíssima definição e também de fidelidade. Isso vira depois toda uma faixa de assinatura oficial. O Deezer Elite, com a maior qualidade possível de reprodução, a um preço um pouquinho mais alto. Tem ainda o relançamento do site, com uma interface totalmente redesenhada, colocando as recomendações para o consumidor em primeiro lugar. E é também a estreia do Flow, o algoritmo que põe todas as suas músicas favoritas misturadas com recomendações fresquinhas e também faixas que você havia esquecido que adorava. É tipo uma playlist infinita e automática em forma de rádio, que tem tudo para agradar você. O ano ainda marca o lançamento do aplicativo para a Mac. O suporte ao CarPlay da Apple chega em 2015, junto com o recurso de podcasts e o investimento nesse formato. A empresa ainda absorve a marca Stitcher Radio, mas fica só um ano como dona do serviço. No setor corporativo, em fevereiro de 2015, Hans Holger Albrecht se torna CEO, cargo que ocupa até hoje. Mais tarde, a empresa continua atualizando seus aplicativos, passa a disponibilizar shows ao vivo e adota novos formatos de anúncios, tudo isso para atrair mais empresas. Uma dessas estratégias é a parceria com a Triton Digital para anúncios direcionados e uma integração com o aplicativo de navegação Waze. Em termos de funções, uma das novidades mais bem recebidas recentemente foram os canais, que reúnem todos os conteúdos possíveis sobre algum gênero ou artista. E chegando em 2019, foram aplicativos novos. Um é o Song Catcher, que é basicamente o Shazam do Deezer, uma forma de descobrir qual música que está tocando. Ela lança ainda o Splitter, uma ferramenta de manipulação que ajuda a extrair faixas separadas de um áudio. O plano Deezer Hi-Fi a partir de agora também fica disponível para Android e no iOS. Mas e o Brasil? Bom, o país é um dos maiores mercados da plataforma. Ela chegou oficialmente por aqui em janeiro de 2013, um pouco depois de outros territórios da América Latina. Em outubro de 2014, veio a parceria com a operadora Tim, passando a oferecer o serviço praticamente casado com o plano de celular, o que fez ele explodir por aqui. A plataforma investe bastante aqui no país, inclusive em gêneros que a gente lembra menos, tipo a música gospel. Em 2020, teve até notebook da Positivo com um botão dedicado para ele. Atualmente o Deezer conta com 56 milhões de músicas, 100 milhões de playlists, 180 países e 14 milhões de usuários ativos. São números que são atualmente menores que o gigantesco Spotify ou a Apple Music, mas ainda impressionantes. E parte de um projeto bem legal que começou lá, num quartinho em Paris. E essa é a história do Deezer, um serviço de streaming francês que é bem popular aqui no Brasil e torna a concorrência no mercado pesada, o que a gente sabe que é ótimo pra você consumidor. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. E ó, esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos conversar aqui embaixo também. As fontes que foram usadas na pesquisa estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquela trajetória que você tanto quer ver já pode ter saído por aqui. Até a próxima!